O início da igreja, o momento em que Jesus enviou sobre a humanidade o Espírito Santo. 50 dias após a sua Páscoa, é a festa de Pentecostes, celebrada no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Como se nós estivéssemos celebrando o aniversário da igreja como tal, porque sem o Espírito Santo a igreja não existe como tal. Então a gente tem mesmo que festejar com alegria e reunindo tudo que de melhor a gente tem para este momento. Aqui conhecida como Festa do Divino Espírito Santo, a festividade acontece há 108 anos, sempre marcada pela fé, cultura e tradição. Neste ano, por conta da pandemia, a parte cultural que costuma durar uma semana pela primeira vez, sofreu algumas adaptações. Nós adaptamos a festa para o momento em que estamos, mas não deixamos de seguir, de cumprir com nossa devoção, com nossa obrigação com o Divino. O prefeito municipal que esteve presente na solenidade, falou sobre a importância de manter a tradição, fruto da fé e da expressão cultural de um povo. Essa festa foi tombada, reconhecida como patrimônio histórico e cultural da Bahia. Ela tem mais de 100 anos e não podia deixar de ser feita. Então eu queria parabenizar o santuário, parabenizar os organizadores que não deixaram de cumprir a tradição, embora de um jeito diferente, porque nós estamos no meio de uma pandemia, temos que usar máscara, temos que nos proteger. É assim que tem que ser feito. De acordo com o costume, ao final da celebração, a bandeira foi levada à casa do imperador, organizador da festa, em 2021. Em 2021 vai ser diferente, vai ter carriada, vai ter maciada, vai ter tudo. Porque Deus é pai e nós, Senhoras e Mães, o Divino e o Santo é Pai. Música 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 Música